A parada aqui é a seguinte, esse vai ser um vídeo sério pra caralho, fui ler os comentários, fiquei puto, uma porrada de moleque falando merda demais, sabe, uns molequinhos que não tem pelo no saco, tá ligado, um pivetinho babaca, é, joga mal, não sei o que, então beleza, é ranked, tô sozinho, vou jogar o bagulho sério pra enfiar no cu desses moleques chatos, só vamos tiozão. Ó, só que a pegada vai ser diferente, entendeu, nego acha que é fácil fazer vídeo, entreteno, todo vídeo diferente, todo vídeo fazendo uma zoeirinha, talvez o bagulho aqui, entendeu, é sério, o bagulho a gente vai comer o jogo aqui, entendeu, a gente vai jogar safe, vai ter estratégia, vai comer os caras pela lateral, o cara veio falar, um cara veio nos comentários falar que eu jogo casual como se fosse essa parte da minha vida, namorar o cachorro, então tá bom, então agora a gente vai ver que o bagulho aqui é louco mesmo, doido. Só vamos, com os gringos, aliás, viu, tô nos Estados Unidos, pra quem não sabe, e tô jogando com, meu lá, esse normalmente é muito melhor que o dos gringos, que é muito bizarro, tô no hotel, a internet aqui tem algumas limitações, mas é o suficiente pra jogar, uma bela internet pra jogar, né, então vambora, posicionar bem o mousepad aqui nessa caralha, ah, detalhe, eu tô usando a facecam nova, a Logitech nova que eu comprei, câmera top, hein, C922, você que quer ser youtuber aí, é o bichão essa câmera, e eu não tô sendo patrocinado pela Logitech, tô falando que o bagulho é bom mesmo. Tá, beleza, não tá aqui, pode tá nos barcos, vamos ver, acho que ela não é de cima ali. Ah, ninguém vai, third floor. Tá, já deu uma merda já, porque eu tô longe do spot, mas eu vou soltar o drone aqui em cima, pelo menos. Para dentro do contêiner biológico desconhecido, rincão de contêiner biológico desconhecido. Deixa eu meter, deixa eu meter o meu drone lá. Tem que ficar de olho pra ver se não tem mais ninguém, ok, deu pra rasgar daqui, ok, eu não sei se é contente, eu não sei se é refém. É contente, ah, sério, lag, sério, lag. Legal! Vocês acharam o contêiner biológico, vão até sua localização. Beleza, vambora. Vou marcar só pro meu time não ficar muito perdidão, porque é normal. Joga do que happened, choga. Tô de... Ashe. Tô de mira, eu só vacilei numa coisa agora, eu fui de mira, Kog. Talvez não tenha sido uma boa decisão. Por que não? Por que não é uma boa? Porque jogando com os gringos, eu não garanto que minha visão periférica vai ser coberta por eles, entendeu? Vamos por aqui então, ó. Tô vindo pra zinho embaixo. O seguinte aqui, ó. O que é um fogo na volta? E aí? Defendido o contêiner. Deveio. É isso que vocês queriam? Eu jogando sério? Então beleza, vamos para a próxima aí. Esse moleque criado com leite com pera, tem que fazer essas coisas. Vambora. Bom, se é para jogar safe aqui, a barata vai ser Valky. Seja compensador, né? Eu vou meter um silenciador. Estou um pouco preocupado de fazer isso, mas vamos lá. Por que Valkyrie? Ah, porra, aparentemente nunca eu estou jogando de Valkyrie e tal, porque eu sou o melhor Valkyrie do Brasil, rapaz. E aí não dá graça. O que eu vou fazer aqui é tryhardar, né? Já que os moleques... Ah, não joga nada. Então tá bom. Então vamos ver agora, cuzão. Perdi a linha, fiquei puto. Eu estou mesmo. Não é zoeira, não. Ler comentário. Nossa senhora. Pô, minha mãe desses moleques. Com todo respeito, amor. Eu ia ser muito louco se eu ficasse puto mesmo, né? Na real, é uma migué. Na real, eu estou aqui gravando. Oi? Não, na real eu estou gravando aqui e falando um monte de besteira. Oh, sério? Eu vou perdoar ele. Só porque é gringo. Na real, eu estou só falando isso aqui. Estou rezando para dar sorte e matar alguém. Aí se eu não matar ninguém, jogar mal, eu fingi que estou bravo de novo e gravo outro, entendeu? Até jogar bem, aí passa a sensação de caralho, olha a culpa. Tem muito youtuber que faz isso, viu? Os caras ficam, tipo, pagando de fodão e tal. Aí gravam replay. Tem youtuber que grava replay. Você reage depois. Ele joga... Aí ele... Isso é muito feio. Joga, reage ao replay, assim, fingindo que está jogando. É feio, isso é feio. Isso eu acho feio pra caralho. Eu fui avistado, beleza. Então está na hora de sair daqui. Tem cara entrando aqui, olha. Caralho! Eu não peguei escudo. Puta, penso que eu estou meio tiro e me machuquei pra caralho. Puta, eu estou levando muito tiro de bacila, velho. Estou muito minhado, vou ter que tirar a cara aqui. Não dock? Não. Pegaram minha câmera daqui. Ele está fora da janela. Eu tenho uma de HP. Então eu vou tentar pegar ele por cima, porque senão eu vou ser completamente nulo nessa. Ah! Dei muito azar, hein? Nossa, dei muito azar nessa, velho. Caralho! Mandei mal, mandei mal demais nessa. Não dei uma assistência, não fiz nada, 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 nada. Só coloquei as câmeras e coloquei mal ainda. Faz muito tempo que eu não jogo de Valkyrie. Eu queria tentar ajudar os gringoletos, mas eu não... Uma coisa que eu percebi jogando aqui na gringa é que tem alguns personagens... Puta, acho que eu deixei com zoom isso aqui. Reposicionei, deve estar meio merda na câmera, desculpa. Tem alguns personagens que os gringos não manjam muito bem. Câmera de Valkyrie é um desastre. Não que eu tenha mandado muito melhor nessa. Vou fazer também esse ponto aqui. Cara... Eu não sei se... Eu não sei se eu pôs ranked. Bom, mas enfim. O áudio eu testei. Testei o áudio, tá funcionando dessa vez. Ah, minha namorada tá aqui me avisando. Porque todas as vezes que eu fui gravar Rainbow Six, eu perdi pelo menos dois vídeos. Porque o áudio tava merda. Não lembro. Gente, eu não lembro nem se eu coloquei ranqueada nessa parada. Meu time jogou bem, né? Se eu joguei mal. Ainda bem que os moleques mandaram bem. Cara, eu preciso conferir essa porra, velho. Preciso mesmo conferir essa parada. Cara, na moral, eu coloquei casual, mano. Não tô brincando. Ah, não. Coloquei não. Olha, que susto. Que susto. Ah, caralho. Tinha certeza que tinha ficado no por colocação, mano. Bom, eles perderam em cima. Eles devem insistir. Aqui é um spawn bacana. O canteiro de obras é legal. Ou será que eles vão tentar barco? Porque a gente não é barco. Hum. Tem os dois padrões. Tem os caras que insistem nos spots. E tem os caras que tentam variar os spots, né? É bem 50% a 50% nessa galera. Difícilmente vai ser um spot que a gente não jogou. Ou é barco ou é lá em cima. Eu duvido que tipo, você já cozinha. Corre essa salinha aqui. Esse escritório aqui da imigração. Enfim. Vamos ver. Ah, tô aqui na frente dos barcos. Vamos colocar o drone lá. Ah, mudaram. Só o que eu falei. É muito difícil rolar isso, mano. Peraí aqui. Pô, esse andar é meio merda. Tanto de repente tem que onde atacar. Qual a intenção dos caras em colocar essa parada aqui? Marotar? Será? Eles manjam de marotagem? Não é o melhor dos spots também pra marotar não, mano. Bora. Mas pra gente foi bom. Porque o spot que eu escolhi pra nascer aqui dá pra pegar... Eita, eita, eita porra. Isso que não é lá tem que ser o menor do bagulho, hein? Tá louco. É, claro que eu tava com medo mesmo. Meu Deus. Meu spot. É o seguinte. Vou entrar com calma por aqui. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Segui. Já era, ganhamos. O cara jogando demais no meu time. Muito fácil isso aqui, hein? Ouvir o cara de longe. Ah, ainda deu pra mim aqui. Nossa, aqui foi muito sábio. Olha, eu tô liderando, mas não merecia. Não merecia, não. Tô jogando bem assim, não. Tô liderando porque o meu drone localizou os objetivos, né? Bom, na última eu fui de... Vou de dock nessa. Dock P90. Temos com a P9 de pistola. E vou de Aramoso. Aramoso é bom, porque o Aramoso dá uma segurada nos caras. Sabe que eu nem pensei nos lugares que eu botei? Eu só deixei os caras escolher mesmo e eu sempre botei no... Por isso que naquela hora eu confundi se eu tava casal ou ranked, porque eu tô cagando pro lugar que eu tô botando aqui. Falei que ia jogar essa sério, mas esse amigo tá zoando, né? Eu não jogo sério não. Enfim. Foi uma coisa legal. Foi legal que no começo eu assustei ali. Aí deu aquela pressãozinha. Vocês querem que eu jogue sério? Eu não fiz porra nenhuma. Ai, caralho. Como eu me envolvido. Mas o comentário dos moleques é sério, viu? Falei lá falar merda no vídeo. É, acostumado. O cara quando fala isso não aguenta 15 segundos de trocar pouco mesmo. Até hoje não achei um cara que fez Thresh Talk em mim e ganhou. Ô, louco, hein? Ou pelo menos eu não postei, né? Vem cá, filha da puta. Vem cá, filha da puta. Ele vai fugir, Léo. Agora talvez seja a hora, hein? Será que rola? Será que rola? Ô, amigo. Será que eu vou cair? Vou te abrir. Ah, não. Que azar. Vê se algum botão vai dar... Bobão vai dar a cara ali? Não, ninguém. Tem o escudão daquele lado, sozinho. Que bobão. Ah, que bobão. Ah, que bobão. Nossa, o Odessa não vai ficar trocando de jeito esse cara, não. Não, não. Vamos lá. Ah, sério que eu tô me assistindo na bunda, mano? Sério que deixaram o cara entrar, velho? Ah, não, pegou a janela, né? Pô, vi rapel, pensei que era só da vida. Olha, vacilei. Porra. Perdemos. Deixa eu me concentrar, deixa eu fingir que eu tô bravo, deixa eu jogar bem. Eita porra. Que bala. Olha. Fui fazer graça, né? Você tomei no cu, né? Fiquei trocando tiro com o cara e ele me distraiu completamente. Olha, esse cara ficou só snipendo de longe, cachorro. Tá tudo bem. Bom, nossa vez de atacar. Vamos de Ashdaw, vamos de Blackbeard. Tô com a Kog dele, tô. Mas eu não vou usar a Kog nele, não. Vou usar a holográfica. Tá achando muito perigoso usar a Kog nessa situação, tô com compensador, beleza, bacon, pirate. Vambora. Tô colocando porque eles, mano, eles perderam todas. Eles não vão colocar barco. Eu duvido muito que eles vão colocar barco. Se eles colocarem barco, eles vão me fuder. Tô duvido muito que eles vão colocar barco. Ah, mano. Esse cara só vai de recruta. Que babaca. Sério, amigo. Porra, é o recrutinho da galera? Tô vendo pornografia enquanto jogo, cuzão. Ah, barco não, velho. É o único ponto que eu vou me fuder se eles tiverem colocado é barco. Não foi, não foi. Boa, garoto. Beleza. Beleza, não vai no intermediário assim, é muito tranquilão. Tirei a Kog, tá? Por motivos de eu quero manter a minha visão periférica nessa partida. Acho que vai me ajudar mais do que ter zoom. Beleza. Continuo em primeiro mesmo e não jogando também. Olha que bizarro esse placar. O Dirtest Den matou cinco, morreu duas e está em penúltimo. Vamos lá. Tem uma câmera por aqui, querido. Destrói ela, pelo amor de Deus. Beleza. Agora tem que tomar cuidado com a marotada. Eles não estão no andar de cima não, né? Eles estão no meio, beleza. Dá a volta aqui por fora. É o seguinte, aqui ó. Como eu passei por, pulei aqui, pode ter um carro escondido. Não tem. Não tem. Lançando o frac. Não tem. Não ativa! Não, não importa. Ah, que mentira, velho Ele pegou tudo no meu pé, sério Puta, a Kesta tá muito miado Ah, que merda Olha, só tiro na piroca, velho Puta, que porcaria Vamos ver o Dursdank, ele vai bater de frente com o cara agora Na terra, Dursdank, na terra, na terra Sim, sim, exatamente Na sua esquerda, cuidado Há uma na sua esquerda, você sabe? Sim, então eles estão correndo o fogo Há uma atrás de você e uma na sua esquerda Eu entendi Uh, Z, Sir Luigi, eu acho que se você puder termite a piscina na sua esquerda Isso vai ser ótimo Sim, mano, a piscina Uma boa, uma boa Perfeito, mano Dursdank, espera um segundo Uma boa, mano Dursdank tinha que ter segurado e não tinha que ter ele pra cima, tinha que ter esperado Tinha que ter segurado, mano Olha o cara deitado com a cabeça do lado errado Ai, que agonia, velho Os caras estão jogando bem até agora há pouco, mano Então, tem uma na sua esquerda Você precisa ser cuidadoso Shining Godzilla, você precisa ir para a ajuda, mano Então, tem uma na sua esquerda e uma na sua esquerda Sim, tem uma na sua esquerda Exatamente na sua esquerda Onde você está atingindo? Shining Godzilla, cara Get in the room, get in the room Pode proteger o container, suspender a proteção do container Hum, emocionou Go on, Shining, go on, Shining Good one Great bros Boa vitória, boa vitória Até o Godzilla agora foi útil Caralho, mano, cara, demorou o jogo inteiro pra chegar perto da sala Ganhamos assistência Ganhamos, 4x1, fácil assim, solo ranked Que a molecada pediu tanto, ó Comecei brincando, tá, querido? Mas eu joguei bem, vai Não vem falar mal, não Mas eu dei algumas aí É, mas é normal É, muito difícil o estilo do Que os gringos jogam do nosso É muito diferente Mas sim, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu joinha no seu favorito Se vocês vêm pedindo ranked Talvez comece a rolar mais aqui Tem mais hacker? Tem Mas também as partidinhas são mais compridas e bem gostosas, né? Queridos, beijinho nos nossos mundinhos Espero que tenham gostado Não esqueça seu like, solo ranked no Bootcamp É nóis, tamo junto Até a próxima Fui!